O Limian, segredo do pastor amanteigado, é um queijo único de vaca e ovelha que graças a uma cura especial não tem casca. Um queijo delicioso para apreciar até o fim. Não se desperdiça nada, não sobra nada. Surpreenda-se também com o novo e saboroso segredo do pastor meio gordo. Limian, o queijo que faz parte da família.